Música Éguas e Cavalier Potros, estamos aqui reunidos para testemunhar a união da verdadeira princesa Miyamori Kadenza. Me chame de Princesa Kadenza. A união da princesa Kadenza e Shining Armor. O amor do compromisso deles é evidente. O poder deste amor é inegável. Tragam as alianças, por favor. E eu os declaro potro e égua. Essa vitória é sua tanto quanto deles. Você persistiu diante da dúvida e suas ações permitiram que trouxesse a verdadeira princesa Kadenza de volta a nós. Aprender a confiar em seus instintos é uma lição muito valiosa. Rainbow Dash, sua parte. O melhor casamento de todos! Oi pessoal, perdi alguma coisa? E que comece... A festa! Viva o amor! Um belo casal da vida então juntou Se tornou um laço que não desmanchará Porque... Viva o amor! Um belo casal da vida então juntou Viva o amor! O início de uma nova vida pra nós Twilight, nada disso teria sido possível sem você, irmãzinha. Eu te amo, Twilight. Te amo também, meu irmãozão. Pronta pra ir? Ai, eu saí esquecendo. Eu te amo também, meu irmãozão. Viva o amor! Um belo casal da vida então juntou Isso sim, foi um grande casamento. Ah é? Espero até ver o que planejei pra despedida de solteiro. Viva o amor! Viva o amor! Viva o amor! Viva o amor! Música Música